Música Os paratletas de tiro com arco, Thaís Carvalho e Luciano Rezende, contam da prática esportiva como forma de superação e falam sobre a preparação para os Jogos Paralímpicos de 2016. Com 3 anos de idade eu quebrei a perna, fraturei a tíbia e desde então eu fiz várias cirurgias no intuito de calcificar o osso. Mielo meningocelis, espinha bífida, é congênito. Eu fiz a primeira cirurgia com 2 meses de nascido. Afeta um pouco o controle motor do joelho para baixo. Em 2012 eu fiz uma cirurgia que foi a colocação de um pino na tíbia para ver se a gente conseguiu uma calcificação ou pelo menos estabilidade para uns 10 anos sem cirurgia. Em 2012 esse pino quebrou dentro da minha perna que já estava quebrada e aí foi quando eu decidi, optei pela amputação. No caso ia me trazer qualidade de vida e trouxe, trouxe bastante, sem arrependimentos, só alegria. Após a terceira cirurgia na medula em 2006, aí eu notei que era importante o esporte, a prática do esporte diário, né, para mim. E o tiro com arco ele veio de uma forma bem natural. Na quadra ao lado o pessoal atirava, eu sempre achei muito bonito, ficava paquerando, então me ofereci lá. Fui tentar o tiro com arco, gostei, fiquei. Estar inserido dentro do esporte paralímpico é muito importante para as pessoas com deficiência. É a primeira vez que mulheres vão representar o Brasil no tiro com arco paralímpico e eu acho incrível poder fazer parte desse grupo. Vai ser a maior competição, tanto a nível internacional, que é uma Paralimpíada, quanto a que eu vou participar aqui no Brasil. Vai ser uma sensação muito boa mesmo. Mas estamos com um bom time, uma boa equipe e trabalhando junto para trazer os melhores resultados. Esse ano começamos bem, acho que eu só não comecei com uma perna direita porque eu já tirei ela, mas eu acho que está no esquema. Já estamos caminhando para um ritmo forte de treinamento desde o ano passado e as conquistas do ano passado acho que só impulsionaram mais a nossa vontade de representar bem o país em 2016. Eu não me imaginava quatro anos chegando numa Paralimpíada e então acho que em todas as fases da vida eu tive um esporte e ele ajuda porque às vezes as pessoas olham para você como se você não fosse capaz de realizar determinadas atividades, sendo que às vezes é só uma questão de adaptação. Então o esporte não só me ajuda, como ajuda o próximo a perceber que está todo mundo no mesmo time. Talvez eu precise de algumas modificações que você não necessite, mas que no final das contas todos nós conseguimos ali. Cada um do seu jeito. Mostrar que é possível, mostrar que a realização de sonhos, independente se for no esporte ou em qualquer ramo da sociedade, é possível você alcançar os seus sonhos. Não é uma brincadeira que nós estamos fazendo. É esporte e eu acho que talvez pessoas acompanhando as Paralimpíadas aqui no Rio, em casa, os brasileiros vendo, assistindo, vão perceber também que existe competitividade nesse meio também. Isso é aproveitar o momento, mostrar o que a gente consegue fazer, o que somos capazes e representar, colocar o Brasil no pódio, se Deus quiser.